Olá, meninos e meninas do quinto ano, olhem só, aprovamos essa mais uma vez, não é? Para começarmos aí mais uma videoaula, para juntos estudarmos, aprendermos, né? E mesmo que distantes aí um do outro, a gente consiga dar continuidade ao seu aprendizado. Você mesmo de casa, mesmo com a prova do outro lado da tela, consiga aí desenvolver as suas atividades, tá certo? Então vamos lá saber, ó, qual tema da aula de hoje, sobre o que nós vamos estudar. Olhem só, turma, a nossa aula agora é de linguagens e nós vamos estudar sobre a reescrita do conto, olhem só. A gente já vem aí a várias videoaulas, não é? Estudando sobre o conto. Já observamos aí o conto de uma forma geral, já observamos os contos populares e também os contos afro-brasileiros. Já percebemos as suas características, a sua estrutura, como ele se organiza, quais são os elementos que compõem os contos. E percebemos aí o quanto os contos fazem parte, né? Dos costumes, fazem parte das histórias, da cultura das pessoas, né? Das sociedades, por serem aí histórias passadas de pessoa para pessoa, tendo a oralidade como uma ação muito importante. E aí percebemos e ouvimos histórias variadas ali, conhecendo personagens e explicações dadas pelos contos, nos levando, né? Nos fazendo, fazer parte aí desse mundo encantado que os contos nos permite participar. Mas aí a gente vai observar na aula de hoje a reescrita do conto. E como é que você acha que é reescrever um conto? O que é que você entende por reescrita? Quando a pró fala assim, você hoje vai reescrever um conto. O que você acha que você vai precisar fazer? Quais são os passos que você precisa seguir, não é? Para que um conto aí seja reescrito dentro dos contos que você fez leitura, do que a gente estudou nas nossas videoaulas, mas também os outros contos aí que você já conhece, por leituras que você mesmo fez, ou por leituras indicadas por sua pró ou por seu professor. Como é que seria reescrever estes contos? Para começar, a pró traz justamente a análise dessa imagem, né? Alguém escrevendo. E aí a pró lembra a atividade da escrita dos contos. Porque a gente já sabe, né? A gente já estudou sobre isso. Os contos aí são histórias passadas de geração para geração, através da oralidade. E eles surgiram tendo a oralidade como principal ação, né? Que perpetuava, que fazia com que esses contos, as histórias, se tornassem conhecidas. E os contos existem, né? Muito antes aí de existir a escrita, de existir os livros, de existir as impressoras, a internet. Então, eles estão fazendo parte aí do cotidiano popular das pessoas, da formação social de cada civilização, muito antes desse processo de escrever. Mas a gente sabe que a escrita, né? Proporcionou uma nova forma de conhecer os contos. Não só através da oralidade, não só ouvindo alguém contar, mas também fazendo a leitura dos contos. Seja num texto, num site, né? Usando o computador ou o celular. E também através da publicação dos diversos livros de contos que existem aí, compondo a literatura brasileira, a literatura de outros países também que estão aí no mundo. Inclusive, textos que vão de outros países, né? Que viajam aí o mundo e continentes diferentes. Por exemplo, existem contos africanos que chegam aqui ao nosso conhecimento, como existem também contos brasileiros que chegam ao conhecimento de outras partes do mundo. Mas esse processo de escrever um conto, né? De contar uma história através da produção de texto. Vocês acham aí que é algo fácil, que é algo muito simples de fazer? Ou que exige aí observação de estrutura, de organização, né? Os contos aí são histórias que fazem parte do imaginário, dos costumes, das tradições populares. Mas eles não são escritos de qualquer forma, né? Eles não são escritos de forma aleatória e desorganizada. Eles precisam seguir uma estrutura. Então, escrever um conto é algo que dá trabalho. E escrever qualquer tipo de texto, né? A profissão de ser escritor exige aí, além de conhecimento, muita leitura, muita preparação, muita dedicação e também inspiração. Para que as histórias façam parte aí do cotidiano, das ações do leitor e possa tocar esse leitor de uma forma de entendimento, de compreensão. E aí por isso que a Pro coloca aí essa frase, escrever, ó, dá trabalho. Pois é. Não é tarefa fácil definir o que é ser escritor. Escrever é uma arte, uma ocupação, um talento. O escritor é aquele que se dedica profissionalmente a fazer arte, usando como matéria-prima a língua, o texto, sua inspiração e muita criatividade. Então, a profissão de escritor não é algo que qualquer pessoa, sem preparação, sem estudo, vai conseguir fazer. Mas é um talento, né? As pessoas normalmente que entram na profissão de ser escritor, independente do gênero textual que eles produzam, têm, antes de tudo, a vontade de escrever. Mas aí a vontade, o talento para escrever, precisa também de dedicação, de estudo, de preparação, de atenção. Porque escrever é uma forma de arte, né? É uma forma de produzir arte. Mas a matéria-prima ali não vai ser a tinta, não vai ser a dança, não vai ser a música. A matéria-prima ali vai ser as palavras. E aí essas palavras, elas precisam chegar até o leitor, para que se compreenda, entenda aquilo que está escrito e consiga fazer uma ligação, não é? Daquilo que está escrito com a sua vida, com o que precisa ouvir, com o que precisa ler. Então, o escritor, ele consegue tocar, ele consegue chegar até o leitor, né? E de uma forma aí sentimental, que emociona, que também utiliza aí vários sentimentos, vários sentidos, para que o texto tenha sentido na vida de quem está lendo. E aí os diversos tipos de textos, né? Mesmo que não sejam só os textos poéticos, que normalmente mexem mais com a emoção das pessoas, mas seja um texto informativo, seja um texto literário narrativo. Então, os diversos tipos de textos precisam chegar, atingir os objetivos que cada um tem. E para isso aí o escritor precisa ter dedicação, né? Precisa ter trabalho. E aí o que é reescrever? Porque quando a Pró colocou o tema da aula ali, a Pró não falou de escrita de um conto. A Pró falou reescrita, né? A Pró está falando de reescrever. E aí é importante a gente entender que reescrever um texto não é corrigi-lo ou reavisá-lo. Por exemplo, você vai produzir um texto, a Pró pede que você conte uma história, né? Faça um texto narrativo, crie um conto. E aí você vai fazer esse texto, vai utilizar as palavras, vai tentar organizar da melhor forma possível e você percebe que precisa fazer correções. Aí você vai passar a linha com esse texto, vai tirar do rascunho, né? Melhorar a letra, observar a pontuação. Mas aí você não está reescrevendo. Reescrever é outra coisa. Você está fazendo uma correção ou uma revisão do texto que já está escrito. O que é reescrever? Reescrever é contar com as próprias palavras uma história já conhecida. Então a reescrita do texto é você contar com as suas próprias palavras, através da sua compreensão, do seu entendimento, é o texto que você ouviu ou um texto que você leu. E aí fazer uma versão agora particular, né? Daquele mesmo texto. Lembrando aí que os contos, os recontos, precisam obedecer aí a estrutura original, né? O objetivo original do conto, para que não se perca aí os personagens, o enredo daquilo que já existe, daquilo de onde o reconto está saindo. E aí vamos revisar um pouco mais sobre os elementos desse gênero narrativo, então para que a gente reescreva com sucesso, né? E a gente consiga recontar a história, mesmo que utilizando as nossas palavras, mas sem perder o fio ali de condução da história original, a gente precisa entender que os textos narrativos, que incluem aí entre eles os contos, que é o texto que a gente está falando nesta videoaula, possuem elementos que constituem a história, que organizam a história. E aí a gente não pode esquecer aí que como elemento do conto, a gente tem personagens, né? Nós temos também a presença de um narrador que pode participar da história ou apenas contar a história. Temos um tempo, né? Um tempo ali onde a história, o quanto de tempo que a história vai acontecer, se vai acontecer em dois dias, em uma semana, com o passar dos anos. Também relacionado se o tempo é algo que já aconteceu ou a história que está sendo contada, né? No tempo presente. O espaço que está relacionado ao ambiente, né? Ou ao cenário onde a história está acontecendo ou aconteceu. O enredo, porque a gente precisa entender que os gêneros narrativos, eles possuem aí um início, um meio e um final. E aí, né? Baseado nesse enredo, a gente tem também o conflito, que é o problema, que é algo que precisa de solução, algo que precisa ser solucionado no decorrer da história. Vai aparecer mais ou menos no meio da história e a finalização, o fim da história, se dá justamente com a solução desse conflito, com a solução desse produto. E aí, sendo assim, é necessário, né? A gente entender que os contos, né? Como gênero narrativo, como textos narrativos, possuem um início, possuem um meio, possuem um clímax, né? Que é o ponto alto que chama a atenção ali de quem está contando ou quem está lendo ou ouvindo, né? A história. Se dá justamente com o problema, ganhando ali o enfoque principal naquele momento da história. E o final, que é justamente a solução, né? para aquele problema que foi levantado no contexto ali, no enredo da história. Então, é necessário a gente observar os elementos presentes, personagens, narrador, cenário, tempo, enredo. Estar atento, né? De que a história, ela precisa ter uma organização estrutural, então, ela precisa ter um início, ter um meio e ter um final. A gente não pode escrever e organizar os parágrafos de forma desordenada. É preciso seguir uma ordem de acontecimentos, né? De narração dos fatos. Organizar para que a história não perca seu sentido. Então, se a intenção, se há o título, né? E o início da história fala, aborda um assunto, esse assunto, ele precisa ter continuidade. Então, eu não posso falar de determinados personagens no início da história. E aí, na continuação, eu incluí outros personagens ou incluí ações dos personagens que não têm relação com aquilo que eu já escrevi antes. Então, é preciso ter uma organização estrutural, ter uma ordem, né? No decorrer das ações que os personagens vão desenvolvendo ali na história. Então, eu preciso organizar a história para que ela não perca o seu sentido. E aí, para a gente observar, né? E lembrarmos aí de como a gente pode fazer esse conto, esse reconto, né? Reescrevendo agora, né? Porque a gente não vai só recontar. A prova é lembrar com vocês aqui de alguns contos que nós lemos, nós trabalhamos, né? Nós observamos palavras, até produzimos finais, né? Diferentes para o final original de alguns contos. E aí, a intenção, a prova é fazer o reconto, né? Com as próprias palavras, mas a intenção em fazer essa revisão é você observar como o reconto acontece para que a partir disso você também tome como exemplo de que forma você deve reescrever. Então, prestem bastante atenção. Certo? Olha só. O primeiro conto que a gente vai lembrar aí da história é o cachorro e a boa menina. Estão lembrados aí dessa história? A Pro contou, a gente leu esse texto aí de várias formas, trabalhamos, né? Principalmente com a produção de um novo final para esse texto. E aí, a Pro vai recontar com as próprias palavras, né? Essa história para que a gente lembre e a partir disso possa aí fazer a nossa reescrita, né? Desse ponto e dos outros pontos ou de um ponto aí que a Pro ou o professor determina, tá certo? Então, vamos lá. O cachorro e a boa menina. Essa história conta a história de uma menina, né? Lá na África que tinha aí um cachorro chamado Cubá. Pois é. Essa menina também tinha uma irmã e também tinha aí a sua mãe. E ela tratava muito bem Cubá, não é? É tanto que Cubá comia junto com ela, fazia as refeições junto com ela, né? Sentado ao lado dela na mesa. E aí, o que que a gente lembra dessa história? A Pro está fazendo assim para você também recordando e lembrando, tá certo? Num determinado dia, ela pede a mãe para ir visitar uma tia. E a mãe diz, ah, mas o caminho é meio perigoso, né? Tem aí um bicho, um monstro aparecendo e está desaparecendo pessoas e ela resolve então levar Cubá, o cachorro. Na casa da tia, na hora da refeição, a tia perguntou onde que poderia servir a comida para o cachorro. Ela disse, não, meu cachorro, come aqui do meu lado, não é? Come aqui perto de mim. E aí, a tia serviu o cachorro, serviu a sobrinha, né? Eles se alimentaram, depois a menina brincou, se divertiu e chegou então a hora de retornar, de voltar para casa. No caminho de volta para casa, num trecho, né? Já meio escuro, né? Meio estranho. Aparece quem? Aparece um bicho, né? Aparece um monstro. E aí, faz algumas perguntas à menina e nessa pergunta à menina, a intenção dele era devorar a menina. Só que ela chama quem? Cubá. Ela canta uma música para Cubá e Cubá aparece, espanta o bicho e consegue salvar, né? A sua dona. E a mãe já em casa aflita, preocupada, mas a menina chega em casa suma e salva pelo seu cachorro. A irmã dela, né? Meio invejosa, né? Achando ali que, ah, eu também consigo passar aí, tendo um cachorro, eu também consigo passar por esse caminho. Faz a mesma proposta mãe e aí também vai para a casa da tia e também leva com ela o cachorro, leva Cubá. Só que no momento em que a tia vai servir a refeição e pergunta, né, em que local o cachorro iria comer, a segunda irmã, aí a que não gostava muito do cachorro, diz que ele comeria em qualquer lugar. E aí, a tia serve o cachorro no chão, mas o cachorro não se alimenta. A menina faz a mesma coisa, come a comida dela, vai brincar, se divertir. E no momento da volta para casa, chegando no mesmo trecho onde a irmã descreveu que apareceu o bicho, aparece então o bicho para ela também. E ela também canta para o cachorro, mas o cachorro não aparece. E ela é devorada então pelo monstro. E aí, o cachorro chega sozinho em casa. E aí, a mãe, junto com outras pessoas da vila, né, volta até o local onde a menina descreveu que apareceu o bicho, lá encontra o bicho dormindo e alguns pertences da filha, e aí todo mundo entende que o bicho devorou a menina. E a pergunta aí para finalizar a história é justamente o porquê que o cachorro ajudou a primeira menina, mas não ajudou a irmã dela. E aí, volta a reflexão, né, a história traz uma lição nos levando a pensar, nos ensinando que nós devemos tratar as pessoas ou tratar aqueles que estão à nossa volta da forma como gostaríamos de ser tratados, né. Então, a menina teve um tratamento bom do cachorro porque também tratava ele bem. A segunda menina não fez isso, então o cachorro também, né, não foi aí o seu amigo porque ela também não era amiga dele. Lembraram aí com a descrição da Pró, né, dos fatos, dos acontecimentos, né, que nós lemos e observamos no texto o cachorro e a boa menina. Pronto, a Pró espera aí que com o reconto da Pró vocês tenham aí relembrado, né, dessa história. Mas aí a gente vai relembrar outro conto também, tá certo? Quem lembra aí do conto O Leão e o Caçador? Pois é. Essa também foi uma das histórias, né, um dos contos aí afro-brasileiros contados, lidos por nós, né, e a gente ouviu também essa história, a Pró trouxe um vídeo e mostrou a vocês essa história e a gente também trabalhou aí com produção, né, de um novo final para essa história percebendo aí, né, os seus personagens, como a história aconteceu, como os fatos foram narrados. A Pró agora vai fazer o reconto para que vocês relembrem aí da história e consigam, né, fazer também a reescrita, tá certo? Então, vamos aí, a Pró vai falando e vocês vão tentando recordar, né, da continuação da história. A história é o leão e o caçador. Essa história aí conta a história de um caçador que tinha uma esposa e tinha também três filhos e a esposa dele era a cega. Esse caçador, quando ele saía para caçar no local onde ele fazia as armadilhas dele que eram buracos no chão, apareceu num certo dia um leão. E o leão não quis deixar, né, que ele caçasse naquele território, a não ser que fizesse um trato com ele. Disse assim, olha, a primeira presa que as suas armadilhas pegar, não é, vai ser sua, mas a segunda presa tem que ser minha, a gente tem que combinar esse tributo. Então, o caçador não tem da escolha, afinal, né, a força do leão ali concordou, né, com este acordo e aí a sua armadilha pegou uma presa que ele levou para a casa dele. Lá na casa dele passou-se um tempo, ele foi fazer uma visita a um parente e deixou em casa a mulher com os três filhos. E aí, passados alguns dias a carne acabou. Então, a mulher com fome resolve ir até o lugar, né, o espaço onde estavam as armadilhas para ver se as armadilhas haviam pegado uma outra presa, né, pegado um outro animal para ela levar a carne para casa. Mas ela cega, chegando lá no local com vários buracos, ela acaba, mesmo com o filhinho no colo, ela acaba caindo em uma dessas armadilhas. E o leão, que já estava na expectativa, porque sabia que a próxima presa seria dele, né, viu tudo isso acontecer, mas ficou lá esperando o caçador retornar para cobrar o prato que ele havia feito. E aí, quando o caçador retorna para a sua casa, ele percebe que falta a mulher e um dos filhos. então ele vai imediatamente ao local onde estavam as armadilhas. Lá, ele percebeu que uma armadilha havia, né, pego a mulher e o filho. E aí, o leão, já vai logo falando, né, que bom que ele tinha aparecido, que assim já podiam, aí, cumprir o trato que tinham feito, o acordo que tinham feito. E aí, o homem questiona o leão. Por quê? Porque era a sua esposa e o seu filho, mas leão, como é que eu vou entregar para você, né, para você devorar a minha própria esposa e o meu próprio filho? E o leão não queria saber de nada. Trato é trato. Nessa discussão, aí, aparece um outro personagem, que é o rato. E aí, o rato, vem daquela discussão, vai perguntando o que é que está acontecendo. O caçador e o leão explicam, né, a situação. E aí, o rato, muito esperto, diz o quê? Não, caçador, trato é trato. Você fez um acordo, você precisa cumprir este acordo. Vá para casa. Mas ele falou isso na intenção de resolver a situação. Olha que rato esperto. E o caçador, mesmo triste, mesmo insatisfeito, retorna para a sua casa. E aí, o rato propõe a leão que ele mostre como foi que a armadilha conseguiu capturar, né, a mulher e a criança. E o leão sai ali, né, todo contente porque ia devorar a mulher e a criança. E na demonstração para o rato acaba também caindo em um dos buracos. E aí, a mulher já fora do buraco volta para casa e aí tem a sua vida resolvida, né? Quem ficou preso foi o leão e ela consegue salvar a vida dela, do filho. O rato, na verdade, salva a vida dela e a vida do filho dela. E aí, ela, em recompensa, convida o rato para morar na casa dela e comer de tudo que eles fossem comer, né? E essa história explica justamente o surgimento dos ratos nas residências, visto que esse não é um animal doméstico, um animal que o seu habitat natural é o mato, né? E outros ambientes diz que não é o ambiente de casa, ele não é um animal que vive, né? Inicialmente, né? Originalmente nas casas, mas essa história, como é um conto afro-brasileiro, traz essa intenção de dar explicação para a existência de algo. E essa história tenta explicar justamente a existência dos ratos nas residências através de um ratinho que salva a vida de uma mulher e uma criança. Lembrou aí da história? através do que a Pró foi contando? Olha só, a Pró espera que sim. Então, a Pró acabou aí, né? De passar um resumo da história ao leão e o caçador. Mas a gente teve outro ponto também, não é? Nós tivemos aí o estudo, a leitura do conto A Festa no Céu, que é um conto popular que traz aí a explicação para que a pele do sapo seja enrugadinha, né? Tem aí algumas divisões parecendo que está toda quebrada, né? Também traz aí a intenção de explicação. E essa história aí A Festa no Céu conta a história aí que tem como principal personagem qual? Estão lembrados? Um sapo, não é? E aí se passa num momento numa floresta, não é? Ou numa mata num lugar onde tinha vários animais, principalmente aves. e aí essas aves num dado momento foram convidadas para ir a uma festa no céu. E o sapo achando aquilo injusto, né? Porque ele também queria ir para essa festa, né? Pensa numa forma de chegar até o céu. Já que os convidados seriam só as aves, porque para ir para uma festa no céu só poderia ir quem soubesse voar. E aí até então os outros animais inclusive as aves achavam a impossível o sapo chegar até essa festa, né? Mas o sapo sempre mantinha a posição dizendo que sim que ele iria. Ele também foi convidado sem entender como, mas os animais riam, né? Os animais achavam aqui um absurdo. Mas o sapo tinha aí os seus planos. O que foi que o sapo fez? Foi até a casa do urubu e aí enrolou o urubu conversando um pouco com ele e na saída em vez de ir para casa o sapo entrou na viola do urubu. E aí no momento em que o urubu pegou a sua viola pendurou, né? Nas suas costas e voou até o céu o sapo foi ali de carona dentro da viola. Lá no céu se divertiu ninguém entendeu como ele conseguiu chegar lá mas a festa foi muito boa. na volta para casa o sapo novamente entra escondido dentro da viola e o urubu novamente coloca a viola nas costas e vai trazendo o sapo sem saber. Só que no meio do caminho o urubu descobre o que? Descobre o sapo dentro da viola e aí fica ali zangado, né? Por ter sido enganado pelo sapo. e ele vira a viola e o sapo cai cai de lá de cima e aí então o sapo se espatifa no chão se despedaça e fica ali em vários pedacinhos, né? Aí existem versões que contam aí e através da intervenção de Nossa Senhora colou emendou os pedacinhos do sapo e aí ele conseguiu sobreviver mas traz aí a explicação para que a sua pele pareça, né? Que está aí toda em pedacinhos justamente por ser uma pele aí remendada por conta da queda que ele sofreu. Prontinho então a gente viu aí o reconto de três contos que trabalhamos nas aulas anteriores a gente viu a história aí da menina da boa menina e o cachorro a gente viu também a história aí do do rato né? E o caçador e também a história a festa no céu. E aí o que é preciso para reescrever um texto, né? Além de ter toda essa questão da memória que a PRO tentou passar para vocês aqui através da revisão ou do reconto dos contos que a PRO acabou de passar você precisa obedecer e prestar atenção algumas regras que fazem parte aí da estrutura do texto a PRO falou então a PRO recontou o texto de forma oral mas como é que seria falar tudo né? Colocar tudo nas palavras escritas tudo que a PRO falou nas palavras escritas então a gente precisa obedecer né? algumas regras e prestar atenção à estruturação do texto então algumas dicas é podemos ler e observar trechos do texto então a gente pode observar os elementos que constituem um texto então se eu vou fazer a reescrita de tal conto né? de determinado conto eu preciso estar atento quais são os personagens como a história se inicia quais em que ambiente a história acontece qual é o problema da história qual o objetivo também né? daquele texto perceber a continuidade da história em cada parágrafo e como se organiza o enredo então preciso ter atenção que os parágrafos eles são separados mas eles devem dar continuidade um ao outro e lembrar que os contos são histórias narrativas e que se destacam aí o imaginário então por isso os personagens aí podem ser animais que falam né? que se comportam como seres humanos por isso que existem ações né? desenvolvidas por esses personagens que fogem aí do real são fictícios e aí é importante pensar que os parágrafos apresentam coerência com a história original não é? os personagens que aparecem tem relação com a história original tem discurso direto e discurso indireto né? então a gente precisa prestar atenção aí nas falas como é que a gente organizou as falas dos personagens a pontuação adequada para o discurso direto como travessão dois pontos interrogação exclamação o final o final o final traz uma moral ensinamento ou explica algo aos lutores a gente precisa prestar atenção em todos esses detalhes né? para reescrevermos aí um conto e aí a partir disso seu conto ele pode ser socializado né? aí você vai fazer um rascunho vai passar limpo quantas vezes forem necessárias mas você precisa também fazer a leitura dessa história para as pessoas que estão aí em contato com você então você pode aí ler para sua mãe para seu pai para seu irmão né? para sua tia para alguém que esteja em sua casa para eles darem aí a avaliação deles perceberem se a história está boa se gostaram a partir disso você fazer as possíveis correções e dependendo do momento que a pró ou o professor organizou você socializar também com a professora ou professor e com os seus colegas maturos então olhem só quem conta um conto aumenta um ponto presta bastante atenção na forma como você vai recontar e principalmente como você vai reescrever o conto que você vai escolher não é o que o seu professor ou professora vai aí determinar para que você faça a reescrita então agora reescrevendo um conto né? é um processo aí que depende de você tá certo? a próxima despede aqui ó tchau 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 tchau